Olha aqui, nós estamos no Parque Balneário Veneza, que nesse momento recebe a sexta limpeza desde o início da atual administração, que começou em 2017. E a gente percebe aqui que os trabalhos já estão sendo finalizados. A população realmente tem colaborado, deixando a área bem limpa. Lembrando que na primeira limpeza que ocorreu aqui no Parque Balneário Veneza foram retiradas 14 toneladas de lixo de dentro desse lago. Depois foi diminuindo e hoje são apenas os restos mesmo da folhagem, da natureza mesmo. E a gente vê que a população tem colaborado, ou seja, garantindo que o lago continue com água de qualidade para que as pessoas possam tomar banho e também aproveitar o lazer que o Parque Balneário Veneza proporciona às pessoas. Esse é um ponto turístico, um dos melhores pontos turísticos de Caxias e da região. Na realidade é uma referência para a região quando o aspecto é lazer, quando se refere a um lazer público contido pelo Poder Público Municipal. Aqui os profissionais da limpeza pública finalizando esses trabalhos, que dessa vez eles não tiveram nem tanto trabalho como tiveram das outras vezes. Algo em torno de 200 quilos de material. Como você pode observar, eles fazem aqui, na realidade são pequenos montezinhos ali, retirando mesmo um pouco da lama, que é essa parte que tem vegetação, folhagem, galhos de árvore. Mas nada que tenha tanto assim, garrafas, nada de garrafas, nada de copos. Então a limpeza está ocorrendo de uma maneira bem tranquila dessa vez, comparada às outras vezes. Segundo o administrador do Parque Balneário Veneza, Antonioni Santos Torneirinho, ele afirmou que hoje mesmo, a partir do meio-dia, já deve fechar para poder mais uma vez encher o Lago da Veneza. e o próximo domingo já vai estar liberado para que as pessoas possam tomar banho aqui na Veneza.